GPS Podcasting, pra você selecionando as melhores entrevistas estou eu hoje aqui, Gilberto Evangelista com Paula Santana, recebendo ninguém mais, ninguém menos do que Denise Stoclos, gente, olha só, tem coisas maravilhosas que a nossa profissão de jornalista traz que é viver emoções que a gente pensa que a gente não iria viver, como entrevistar pessoas que a gente sempre foi fã então, Denise, eu quero em nome do GPS, da família GPS, te dizer obrigado pelo convite, de ter aceitado o convite e estar com a gente aqui hoje quem agradece sou eu, estou muito feliz de estar aqui participando dessa programação de vocês, que é tão exclusiva, tão importante e vocês dois jornalistas tão interessados em arte, eu fico muito feliz e contente e eu que agradeço então vamos falar sobre o motivo que Denise vem à Brasília, gente ela que já veio inúmeras vezes, graças a Deus, para nós, né, curtirmos sempre o deleite da sua arte agora ela veio para a segunda edição do Festival Dulcina é isso mesmo que está acontecendo na cidade, desde o dia 3 de novembro vai até o dia 13 com 16 peças incríveis tem vários estados brasileiros de norte a sul participando, produções aqui da cidade vale muito a pena ir lá conhecer, no nosso site tem uma matéria, a gente vai colocar na descrição no vídeo do YouTube e é só você ir lá, que você também vai no nosso site, achar todas as informações mas Denise, eu sei que a sua peça é assim, um soco no estômago, porque você está trazendo Abjeto Sujeito Conta para a gente que peça maravilhosa é essa Pois é, o nome inteiro da peça é Abjeto Sujeito, Clarice Lispector, por Denise Stoppels é uma peça que teve uma certa demora para acontecer porque historicamente, há décadas, o nosso grande diretor que já não está entre nós, Fauzi Arapi, que era muito amigo de Clarice me convidava para fazer textos dela e eu tinha muito receio porque, primeiro, eu era uma grande, sou admiradora dos textos dela e acho, claro, eles são extremamente complexos e muito maduros eu não me achava a altura de fazer, mas agora que eu estou com 72 anos Perdeu medo Não é que perdi o medo, eu pensei, bom, agora em diante, mais madura, eu não posso ficar então está na hora, gente Está madura no ponto, né? Para encarar uma Clarice Mas tem um detalhe aí nessa história toda que é, você não deve somente ter perdido o medo da Clarice mas você está trazendo uma outra fera para essa produção que são as canções de Elis Regina, que você faz coreografias Como é que é essa mistura, Denise, Clarice e Elis? Como ela acontece? Pois é, foi uma coisa incrível que o meu dramaturgo, meu grande amigo Wellington Andrade que é professor de literatura, grande conhecedor de Clarice e de Elis e ele é diretor da Faculdade Casper Líbero ele que fez a seleção dos textos, a ordem dos textos de Clarice para dar essa noção do abjeto que sempre tem um bicho, um animal nos textos de Clarice e tem um sujeito, que é o eu entrando através também da visão desses animais e aí ele pensou vamos intercalar com canções de Elis porque aí a gente fica completos nessa sessão de mulheres extraordinárias brasileiras e na verdade você viveu, está vivendo ali essas mulheres que tiveram uma vida a flor da pele, né? você sabia que a Clarice morou em Brasília um tempo logo no início da cidade e ela escreveu sobre isso e a gente sabe porque a gente faz tantas edições comemorativas nos aniversários de Brasília que obviamente ela não pode ficar de fora e ela dizia que aqui ela se sentia, não sei, vai o trocadilho que pode ter a ordem inversa mas tristemente feliz e ela dizia que esse era o espaço que mais oprimia a alma dela então ela estava sempre ali naquele duelo, né? porque Brasília tem um pouco disso às vezes você pode se sentir tão ali à vontade que isso às vezes te oprime, né? ela falando do céu, desse espaço todo e também a Elis porque você quando voltou de Londres você já incorporou a Elis que foi logo depois da morte dela então você rapidamente, aliás, no calor já quis contar a história dela dentro de toda essa catarse nata que vem de você, né, Denise? é, foi naquele embalo daquela saudade tão repentina, né? aquela falta daquela mulher que eu pensei e por um acaso eu estava para conhecê-la a assistente de direção do espetáculo que eu fazia com Antônia Bujanra era a filhada dela e ela disse eu vou te apresentar a Elis então nós estávamos combinadas de eu ir na casa da Elis aconteceu que não deu tempo então eu pensei, eu tenho um encontro marcado com ela que vai ser nos palcos exatamente falou a minha frase desculpa, mas aí por que a gente arrepia até só de ouvir você falar? estão ligadas que nós estamos aqui o óculos a gente está bem preto também mas você não é assim, Paula Santana estamos de preto, a gente é ó sinergia ô Denise, nessa época você estava, você já tinha, você esteve no Rio de Janeiro depois você deu um rolê geral, foi para a África, se estabeleceu em Londres acho que uma das suas filhas estava nascendo você estava ali meio que ascendendo também profissionalmente, se encontrando e aí você dá de cara com a Elis como é que foi isso? Ali na década de 80, o Brasil impactado com a morte dela e chega Denise performática contando a história dessa grande cantora, dessa intérprete é, porque eu pensei isso, a única coisa que está faltando agora para a Elis é o corpo porque a voz dela está aí, eterna então eu vou dar um corpo no espetáculo vou poder proporcionar as pessoas dizerem vou sair de casa para ver um show da Elis então eu fiz só coreografias das canções dela e não era da letra ou da música mas da interpretação que eu entendia que ela queria dar era esse o gesto que eu fazia eu estava saindo da escola de mímica então foi um extremamente corporal espetáculo coisa que eu fui deixando depois eu fui juntando voz com gesto e agora estou chegando nesse estágio onde eu quero alcançar um momento em que eu possa ainda não falar nada não mexer nada no palco e ainda ser teatro só pela presença dramática então eu estou tentando isso é uma coisa difícil então nesse espetáculo não tem mais tantos malabarismos de gestos e tem a presença do texto do papel que era onde a Clarice escrevia você fica com o papel em cena? eu fico com o papel na mão eu já vi no Youtube é muito emocionante porque é como se você estivesse tendo uma relação ali com ele você pega nele de um jeito seus movimentos são realmente muito sempre um levantar de sobrancelha seu é uma performance já mas você segurando aquele papel vendo o vídeo no Youtube recomendo, viu pessoal? é fantástico quem tiver o prazer de ver a peça é uma simbiose ali é uma relação que... é como se eu estivesse acabado de datilografar quando eu fazia e estivesse lendo é claro que muita coisa eu sei de cor mas ali aquele papel está como se eu estivesse me revelando a cada frase que estou acabando de descobrir que datilografei então ele é um hipertexto sim tanto que há um momento em que no trecho da Paixão Segundo o GH em que ela fala de que ela tem vontade de lamber a barata que ela esmagou eu lambo o papel porque o papel é a barata é o hipertexto então a gente fez várias jogadas assim muito definidas também pelo diretor Elias Andreato que é um ator também solo e tive o cenário da minha filha que é artista plástica Thais Stokluss-Kignel que é uma espécie de uma cortina vazada então é uma descortinação dos textos da Clarice e é um espetáculo muito para esse momento porque ele é profundo ele é sobre o eu ele é sobre o valor de ser coisas que algum tempo atrás talvez a gente não pudesse fazer porque poderia ficar muito texto muito texto muito profundo muito chato mas agora a gente está querendo refletir sobre nós mesmos então dá para arriscar fazer um espetáculo de texto denso então a gente tem esse prazer enorme de apresentar esse espetáculo que tem também assistência da Cris Longo que está aqui que me ajuda profundamente o tempo todo e a luz da Aline Santini que é maravilhosa com a execução do Maurício Shimoara a gente tem uma equipe enorme que cuida dessa parte toda visual e você está em turnê agora com a peça apesar de ter sido convidada para o festival você está em turnê com a peça estou elogiadíssima de ter sido chamada para esse festival que eu considero esse festival do Sina um ato de resistência porque não está acontecendo eventos assim no Brasil inteiro há uma dificuldade enorme então eu dou parabéns ao pessoal organizador aos trabalhadores aos participantes a todos que estão fazendo disso uma realidade e trazendo ao público de Brasília que adora teatro que eu sempre fui tão bem recebida aqui tanto que a gente já está com a votação esgotada há alguns dias e feliz da vida Denise, Brasília tem sede de arte sede e quando você diz que esse é o momento eu acho que esse é um é uma unanimidade a gente passou por um período extremamente difícil lidamos muito com a morte muito presente e é um período de introspecção nós fomos empurrados para dentro vamos dizer assim e ali eu acho que você você trazendo essa provocação para a gente quem tiver ali a sua a sua plateia não tem como fugir desse caminho de você fazer uma peregrinação para dentro de si mesmo e ver o que que disso tudo vai fazer ali sentido para o que você tem pela frente então ter você conosco nesse silêncio porque muitas vezes a gente se descobre a descoberta o sentido das coisas está no silêncio então você trazendo esse silêncio físico vamos dizer assim ao mesmo tempo preenchendo um palco isso aí traz ali uma notoriedade para o teatro e para Brasília neste momento que eu acho que certamente se Dulcina estivesse viva ela estaria ali na primeira fila batendo palmas para você que pena que nós não a conhecemos ela foi ali a grande incentivadora ela que trouxe toda essa 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 verve artística do brasileiro do candando que só mais tarde nós descobriríamos isso também por meio da música da arquitetura do próprio teatro que o brasiliense tem essa essa intimidade com a arte então assim você aqui trazendo essa sua nova fase não sei se a gente pode chamar de nova fase porque você quando começou que era onde eu queria eu tenho muita curiosidade porque eu fiz balé muitos anos eu tenho curiosidade em saber como é que você conseguia esse domínio de palco porque você trabalhando sempre solo e você dirige você encena e você prende as pessoas ali o tempo inteiro e aí eu fui buscar você fez mímica você fez malabarismo acrobacia acrobacia e você ainda maravilhosamente você ainda estudou clown como é que que loucura que genialidade assim você se despojar e você entrar num universo que ele é puramente único ele é seu para o outro não é isso? isso eu acho que são as transformações mesmo estéticas que vão ocorrendo com o artista onde ele vai se adaptando às suas as suas etapas o Messi Cunningham aquele mestre de dança ele dançava até os 80 e tantos anos adaptado ao corpo que ele ia ganhando com a idade e era magnífico então isso é interessante porque isso nos mostra que todo ser humano tem sua expressão tem a ele qualquer tipo de corpo qualquer tipo de estilo de comunicação todos eles são valiosos se há interesse em chegar até o outro que como bem diz o Hélio Peregrino que a gente cita na peça quando ele é perguntado o que é mais importante ele diz o outro isso é verdade porque o outro sou eu e eu sou o outro quer dizer nós sentimos iguais engraçado você falou ainda pouco do momento que é o momento que a gente está no momento de pensar de refletir e eu acho muito em relação ao outro eu quero render a homenagem também a Dulcina se eu não estiver falando bobagem ela largou o Rio de Janeiro se apaixonou por Brasília muito cedo e decidiu criar aqui isso já não é mais bobagem porque eu tenho certeza mas ela decidiu criar a faculdade aqui porque ela achou que aqui seria um lugar um celeiro realmente para novos talentos onde ela podia imagina uma atriz que larga uma carreira para fundar uma faculdade gente só dá para render homenagem em uma cidade como Brasília ela é das mulheres fantásticas que a gente tem muito obrigado vocês mulheres memoráveis e aí eu quero aproveitar que a gente está falando então de teatro e que a Paula trouxe essa multi artista que você é como é que você vê hoje a produção teatral você que exerce em tantas áreas que trabalhou com tanto está mais difícil está mais fácil fazer essa peça eu digo não somente de você mas o do conseguir fazer eu acho que a gente está atravessando um período político de dificuldades em colocar teatro em cena para a música está um pouquinho mais fácil desde que abriu a pandemia mas eu acho que nós vamos chegar lá porque a produção teatral dos jovens está imensa e variadíssima o que é muito importante que haja diversas propostas estéticas porque nós precisamos a cada um vai agradar um tipo de experiência ou vai ter uma ponte maior de comunicação então nós precisamos dessa diversidade e eu acredito muito nas novas gerações eu sou além de mãe de dois filhos uma filha e um filho eu sou avó de duas meninas uma na adolescência de 14 anos outra de 12 e eu sou apaixonada pelo fato de que as novas gerações nos superam isso é a realização absoluta quando a gente vê que eles são melhores que a gente em tudo nossa então estou esperando a próxima Denise Stoclos porque se você já fez tudo isso quero ver a próxima inclusive esse é um tema também dessas novas gerações esse é um Brasil um mundo na verdade de dancinha do TikTok de maquiagem no TikTok como é que você vê desculpa eu ir para um outro lado mas é porque já que você já está falando de outra geração como é que você vê essa coisa toda eu acho tudo isso válido porque dá uma velocidade de comunicação logo tudo é superado logo tudo é assumido aceito mas em seguida já vem uma outra fase vem uma outra há uma rapidez de comunicação em que eu acredito muito meu filho quando era pequeno jogava videogame aqueles antigos e eu adorava eu adorava eu tinha certeza que ele estava desenvolvendo técnicas cerebrais matemáticas naquilo e com toda razão eu acredito que esses esse tipo de informação eletrônica ela tem um alcance bem maior daquilo que a gente só vê na superfície era isso que eu estava pensando agora a gente conseguir nós que somos de gerações nós somos analógicos a gente tem uma certa dificuldade em encontrar uma beleza nessa superficialidade encontrar uma beleza no instante porque eles eles são programados para viver o agora e nada mais porque daqui 24 horas tudo se desconfigura tudo passa a não ter mais sentido nem valor e naturalmente eles têm que estar prontos para o próximo episódio para o próximo post então essa velocidade muitas vezes a gente questiona e fala para onde é que meu neto está indo onde é que tudo isso vai parar será que o mundo está ao contrário ninguém reparou como dizia a Cássia Hélia aquele aqui de Brasília você acha isso ou não ou você está na mesma vibe que eles eu acho que eles estão mais inquisitivos e eles dizem tudo muito na lata dizem 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 seja o que quer que seja que eles estejam pensando sem problema de autoritarismo ou de achar que não pode dizer aquilo eles interpelam eles eles solicitam respostas para os seus próprios crescimentos eu acho isso maravilhoso coisa que não havia antes havia respeito porque não podia se perguntar determinadas coisas ou havia até questões as questões de gêneros para eles não é mais problema nenhum é o a e tudo é mesma coisa menina tudo se relacionam sem o menor questionamento isso tudo é um avanço é como se eles não quisessem definição tipo assim ah você isso aqui pronto mas o que não precisa definir estou transitando você tem muito contato com o jovem nessa passagem aqui no festival você tem dois momentos o da peça mas também tem um outro que vai ser um bate-papo com um público aberto mas que com certeza reúne muito jovem como é que é essa troca tem muito jovem querendo ouvir falar de teatro querendo fazer e levar a arte adiante tem eu tenho especialmente um aluno que começou comigo acho que com 16 anos daqui de Brasília o Luca Lima Lucas Lima Luca Luca Lima Luca vem conversar com a gente qualquer dia desses o Luca é um dos melhores performers que eu já vi na minha vida desde já olha vem conversar com a gente mesmo Luca ele está fazendo universidade agora de teatro também ele é inspiradíssimo é um solo performer e ele diz que foi crescendo comigo nessas aulas que eu dou online desde 2016 mas ele é um talento enorme então eu utilizo a figura dele para falar desse jovem que é extremamente aberto que tem tanta coisa para dizer e que consegue se organizar para dizê-las e fazer seus próprios espetáculos solos Denise o que você aprende com seus alunos e o que você degusta da sua plateia são coisas diferentes uma coisa você está em uma aula online e a outra você está ali no front então como é que você se abastece dessas duas frentes de trabalho eu aprendo muito com os meus alunos pelas coragens que eles têm de abordar qualquer tema e dedicar-se a esses temas com uma profundidade de entrega de engajamento total isso eu acho que é uma coisa que veio de herança dos tempos ainda de ditadura militar dos resistentes isso foi uma coisa que ficou de recado resistir acreditar e está aí o resultado essa geração acredita e eu me transformo demais recebendo todo esse frescor desse pessoal jovem tudo isso chega para mim como um presente um orvalho um vento gostoso que só inspira e dá maior ainda vantagem ao que eu digo que o meu teatro se dedica é ao amor e liberdade e eles me inspiram nisso cada vez mais ô Denise eu estudei fiz algumas graduações e tal e eu sempre fui muito abusado de tipo tinha aquelas professoras temidas né que a gente não pega matéria com essa daí não isso rola muito né não ela é ou o professor né os seus temidos porque ou são muito exigentes ou porque são muito realmente sumidades na sua área então as vezes a gente tem medo eles não chegam com medo de você que nem você estava de interpretar os textos da Clarice não eles são muito respeitosos isso te digo eles são extremamente afetivos comigo eu sempre agradeço no final da aula porque eles me incentivam com esse afeto com esse respeito que não precisaria ter porque ali estamos numa mesma estamos em busca de construir alguma coisa que venha a partir de um tema do corpo da voz e desse outro elemento que é feito de intuição memória pensamento tudo isso a gente trabalha em conjunto então não haveria uma diferença mas eles vêm com uma carga afetuosa que me carrega pra frente sempre ô Denise o seu trabalho ele tem ali uma convergência de opostos ao mesmo tempo que você você precisa da catarse você também precisa da técnica não é isso? perfeitamente e como é que como como tudo isso acontece antes de você entrar no palco e até pode ser ali não só nos momentos nos minutos que antecedem mas na preparação mesmo e como é isso de fato no palco como é esse domínio porque o domínio de palco você já tem e o domínio de si mesma nessas duas nessas duas nesses antagônicos que se convergem pra dar o resultado que te trouxe até aqui nessa 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 excelência do que você faz é justamente na presença entender entender que o que eu estou ali fazendo tem que ter sentido pra cada um que está na plateia que cada um que veio ali deixou em casa seu filho deixou seu livro deixou seu descanso tudo pra vir ao teatro o que? buscar alguma coisa que transformasse a sua vida existe uma história que no teatro grego quando uma pessoa ficava doente na Grécia ela era receitada pelo médico pelo xamã uma poção de ervas que ela deveria tomar pra aquilo e ao mesmo tempo era receitado que peça de teatro ela tinha que assistir pra aquilo ser impulsionado eu tomei muito desse remédio eu até fiz um pouco desse remédio porque a gente não está igual só na cor e no óculos não eu já fiz um pouco de teatro eu sou jornalista como você e eu também fiz sociologia ela começou só vocês são amas gêmeas amas gêmeas amas eu sei que você não tem o tempo todo do mundo pra estar aqui com a gente que já já você tem uma palestra pra dar mas eu não posso terminar a gente não pode deixar de falar de alguns temas que eu acho que você vai trazer uma contribuição muito importante a gente falou de juventude há pouco e eu acho que um outro assunto que está muito em voga também é o etarismo essas mulheres maravilhosas em Hollywood que estão assumindo os cabelos brancos que estão falando não menos maquiagem não menos isso e você aqui na nossa frente nua e cru assim como você está lidando com a questão da idade chegando e eu sei que muita gente fala isso e a gente não pergunta pra mulher ah mas eu não tenho disso não eu sou jornalista pra isso pra perguntar qualquer coisa pra qualquer um se ficar com raiva pergunta e complementando e complementando você usa o seu corpo desde sempre o seu elemento de trabalho e agora você convive com ele com as limitações respeita isso e cria uma nova narrativa pra ele exatamente isso mesmo Paula e a mesma coisa eu faço com as minhas rugas elas servem aí pras minhas netas brincarem com a minha pele uma neta minha diz que essa minha perlanca aqui é o meu muque de baixo essa é a graça eu acho maravilhoso porque é isso mesmo e você fala exercitei muito pra isso ô Denise você faz alguma intervenção estética não não faço você é assim natureba total natureba total maravilhosa achei que era o melhor jeito de eu ir convivendo comigo e esses dias eu ouvi alguém falar isso não me lembro quem eu achei tão bonito de que esse meu corpo é o corpo que eu tenho desde neném então ele é muito meu ele é todo meu eu não posso fazer nada ele é meu ele tem a minha história eu achei lindo isso agora a mente o nosso cérebro ele se tudo der certo ele funciona até o nosso último dia o corpo não tem jeito é uma briga com o tempo é isso em algum momento da sua vida você titubeou e falou assim ai corpo por que você está fazendo isso comigo por que você está declinando ainda não se chegar a esse tempo eu te aviso Paula eu vigo pra cá você me conta não esquece de vir aqui me contar eu já estou com eu já estou com essa paranoia na cabeça eu falei ai corpite poxa você podia durar um pouquinho mais é a gente tem o Caetano fala disso que a única coisa ruim de envelhecer é a perda da agilidade física e isso todos têm então é uma isso é absolutamente próprio do etarismo você sente dor no corpo? ainda não mas eu sinto menina eu acordo com dor no corpo eu acordo também um caco nossa você tinha que ensinar um pouco de postura de movimento dessas coisas pra não manter fala aí vai eu tenho certeza que tem uma galera ali esperando conta 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 pelo amor de Deus que a parte de amanhã eu já vou fazer isso matéria sobre como não sentir dor no corpo com Deus mas a dor é um fato acho que a gente nunca nos foi ensinado como você tratar bem o seu corpo é verdade sim então você vai sendo ali produto do que te oferecem então você senta mal você não sabe caminhar é a nossa cultura é assim e de repente quando você vê você está lotada de dor e aí você não sabe como lidar com isso porque às vezes nem tem tempo isso nunca foi importante na sua vida então assim isso nem sempre tem a ver com idade tem a ver com com uma acho que uma cultura uma cultura própria exato e de você então me dizer que com todo o malabarismo que você faz no palco você não tem dor isso é genial e que é o segredo o Paulo Santana vai se esticar também vai fazer uma mímica vai fazer um negócio eu hein ah não Paulo aqui não é receita não não é doutora Denise a nossa técnica está me avisando que o nosso tempo está acabando eu preciso eu preciso saber sabe o que você já fez mais de 100 espetáculos criou né dirigiu participou escreveu fez tudo e livros né você também tem livros livros sim você tem tudo né ah não para hashtag inveja hashtag inveja eu quero saber o seguinte o que vem por aí ainda Denise ah são tantos projetos menino conta um conta dois olha é que tem uns que eu não posso contar que envolvem outras pessoas mas tem muita coisa aí que a gente projeta fazer vamos ver e é sempre assim eu sempre tenho tantos projetos de repente um amadurece antes que o outro daí é a vez dele daqui a pouco dentro daqueles outros o outro é que amadurece antes então não dá nunca para saber a cronologia dos que vêm mas que estão na lista horizontal estão muitos ô Denise você é uma mulher solo em cena sim mas você também é solo nesses momentos de criar de construir coisas que vão se transformar quase sempre quase sempre nessa peça como eu disse da Clarice eu tive a ajuda de dramaturgista e de diretor além de iluminadora e de cenógrafa que é tudo muito simples muito minimalista porém está lá presente e é parte integral e assim você jornalista socióloga então todo todo esse esse talento seu ele veio da onde você é autodidata quando foi que você falou assim que jornalismo sociologia sociologia dá para aplicar no palco inclusive o seu teatro essencial tem muito a ver com isso o jornalismo também você acha acho por causa da comunicação de você saber que determinado tipo de estrutura comunica outras não então eu comecei muito cedo com 18 anos eu escrevi minha primeira peça fazendo faculdade de jornalismo e sociologia e era como eu frequentava o centro de estudos e nessa época o assunto era o marxismo então eu fiz uma peça sobre a mais-valia e era toda metafórica porque naquela época não se podia assinar se não era censurado então eu comecei já com essa esse compromisso político de só fazer coisas que pudessem ser importante ao outro aquele que está na plateia se não for importante para ele não me interessa fazer mas já usando o corpo já usando o corpo isso é nato nato porque eu sempre fui muito atlética desde muito cedo morava numa cidade pequena é você lá de Itá Irati do Paraná eu só estava te testando para ver se você estava lembrando Irati é uma cidade pequena? pequena nossa você imagina ela lá na Irati pensando assim louca para sair daqui chamar o Irati beijo aí a vizinha que ficava no alpendre na janela e lá vem a Denise será que a mãe dela está sabendo fazia barra com os meninos jogava futebol com eles jogava vôlei na escola então era muito atlética tinha um ambiente para isso entendeu Paulo Santana então agora que você aprendeu vamos ó primeiro de tudo você que está aí ouvindo ouvendo assistindo Denise Stoclos com a gente num papo que não dá vontade de parar não dá né não dá gente assim a gente arrepia o olho enche d'água acontece mil coisas ela veio para Brasília trazendo essa peça maravilhosa com textos de Clarice Lispector objeto sujeito textos de Clarice Lispector Lispector por Denise Stoclos se você não tiver tempo de ver aqui lógico você vai poder ver na turnê dela que vai percorrer o Brasil todo escutou já joga no Google pensa eita está passando aqui vou lá assistir ou então vai vir nos extratos no YouTube como eu fiz que também vai vai emocionando a gente quer te agradecer demais você ter vindo aqui no GPS Podcasting sabe como eu disse GPS Podcasting porque a gente vai selecionando que honra ter essa seleção incrível que é você você é uma seleção inteira eu te agradeço vocês foram maravilhosos nas suas falas teve umas aí que eu quase aplaudi nossa ótimos excelentes uma delícia olha somos todos fãs não são conversadores maravilhosos me possibilitaram aqui tentar responder a altura de vocês e eu acho que a gente pode dizer sabe o que Paula só para a gente encerrar que Brasília inteira tem um prazer enorme de ter você todas as vezes que você veio venha mais vezes você é sempre muito bem recebida não é não Paula muito obrigada e quando vier por favor um whatsapp para a gente ah claro aí a gente leva essa conversa para uma mesa de um bar gostoso para um restaurante para qualquer lugar você conhece Brasília? conheço um pouquinho então aí a gente vai te apresentar Brasília vamos fazer aquele rolê de Brasiliense maravilhoso tá combinado obrigada viu Denise muito prazer enorme é isso GPS Podcasting muito obrigado pela audiência continue com a gente sempre um prazer e aí